De tempos em tempos, obras emergenciais de reparos na SC-427 que liga Tayó a Rio do Campo são realizadas. Com a obra da rodovia entregue em dezembro de 2014, o trecho da Santinha logo precisou passar por revitalização em maio de 2015. Dois meses depois, em julho de 2015, ela já estava novamente com rachaduras no asfalto, que iam de um lado ao outro da rodovia, em um trecho de pouco mais de 100 metros. Segundo engenheiros, o problema sempre foi geológico. Na época, foi feito um aterro para conter o desnível. O projeto de revitalização da rodovia previu de forma consistente um conserto. E mesmo assim, aconteceram as rachaduras. De lá para cá, a umidade natural do solo, somando-se a períodos de chuva, fez com que esse pedaço da rodovia tivesse que receber manutenção constante. Mesmo ela sendo uma rodovia estadual, os municípios de Tayó e Rio do Campo sempre auxiliaram o Estado na realização deste serviço. Nos últimos meses, uma revitalização total neste trecho começou a ser feita por iniciativa do governo do Estado, através do DINFRA. Após os ajustes na base serem realizados, visando que os problemas geológicos não causem os mesmos danos à pista de rolamento, já vemos que a camada asfáltica logo será colocada. Geandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Geandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.